O que mais te incomoda nas plataformas que cobram ou limitam o acesso a conteúdos que deveriam ser amplamente compartilhados? O que você gostaria de discutir sobre as formas de compartilhar conhecimento com as pessoas que editam a Wikipédia? Quando você acompanha debates sobre a regulação da internet, que tema te chama mais a atenção? Olá, pessoal! Viemos contar pra você que a Wikicom Brasil já está nos planos! O encontro será em 2025 e tem como grande objetivo estreitar a conexão entre a comunidade voluntária que contribui com os projetos Wikimedia por todo o Brasil. Somos pessoas de diversas áreas de atuação, sotaques, das mais variadas formas de ser, produzindo e compartilhando conhecimento livre. Podemos aprender muito uns com os outros e mais, fortalecer a nossa inserção ativa na construção da internet que queremos para o futuro e para hoje. Diversas instâncias, incluindo a ONU, estão propondo novas diretrizes e políticas relativas à internet. Temas como regulação de grandes plataformas, da inteligência artificial e outros, têm se tornado relevantes para a nossa comunidade e para qualquer pessoa que produz ou faz gestão de conteúdo, cultura, conhecimentos e saberes. Queremos participar na costura dos caminhos que estão sendo moldados. E a pesquisa de engajamento comunitário já mostrou que existe muito interesse em conhecer mais sobre esses temas. Nosso ecossistema Wikimedia utiliza muitas metodologias e práticas colaborativas que podem inspirar um modelo de internet mais democrático. Ao contrário da lógica dos algoritmos que perpetuam desinformação e muitas vezes inibem o diálogo, queremos mostrar que os projetos de interesse público, como a Wikipédia, possibilitam uma construção coletiva, mais responsável e mais saudável. Para isso, vamos promover rodas de conversas, discussões, apresentações variadas, oficinas práticas e muitas outras formas de compartilhamento de saberes e aprendizados. Você e qualquer instituição pode ser um apoiador da Wikicom Brasil. Basta falar com a gente, venha fazer parte dessa parceria. Nos vemos em breve para tecer redes de cooperação por uma internet mais democrática.